Bom dia, Deus. Hoje é terça-feira, Pai, dia 20 de agosto. Começo este dia com um coração cheio de gratidão, reconhecendo a beleza e a abundância que o Senhor coloca em nossas vidas. Sou grato por mais uma oportunidade de viver, aprender e crescer sob sua orientação. Neste dia, peço que sua presença continue a nos envolver, trazendo clareza e propósito a cada um de nós. Que possamos sentir sua mão guiando nossas ações e decisões, ajudando-nos a encontrar soluções criativas para os desafios que enfrentamos. Dá-nos a força para perseverar e a sabedoria para discernir o que é melhor em cada situação. Agradeço pelo dom da vida e por todas as pessoas que fazem parte dela. Peço que o Senhor abençoe minha família, amigos e todos que cruzam nosso caminho, proporcionando-lhe saúde, paz e felicidade. Que possamos ser uma fonte de apoio e amor para aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.